Boa tarde, galerinha do segundo ano. Hoje estamos aqui na nossa quarto videoaula do módulo 1, do capítulo 2. E como proposta de trabalho, vocês terão a página 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 para casa, tá bom? Aqui nós vamos falar, nesse capítulo, sobre figuras geométricas espaciais. Como podemos observar, tudo que a gente observa ao nosso redor, ele tem uma forma. E tudo nos faz lembrar das figuras geométricas espaciais. Então, neste capítulo, vamos estudar que o formato de muitos objetos usados no dia a dia, lembra as figuras geométricas espaciais. E percebemos que existem características diferentes. Então, quando a gente abre o nosso livrinho aqui, na página 106, nós podemos observar, nós podemos observar que temos aqui, né, variadas construções. E essas construções, elas nos lembram as figuras geométricas espaciais, né? Então, quando posicionamos essas figuras geométricas, né, numa superfície inclinada, podemos observar que alguns desses objetos podem rolar dependendo da posição que estão. Então, quais são essas figuras geométricas espaciais? Nós temos aqui, né, o cone. Vocês observam que ele tem a forma dele, é arredondada. Por isso, permite que ele, dependendo da superfície que ele esteja, que ele role. Mas aqui embaixo, ó, a forma dele é quadrada. Mas o cone em si, ele tem a forma arredondada. Temos aqui também, quando a gente olha assim, parece com o quê? Parece com uma bola, não é? Então, nós temos aqui uma esfera. A esfera, por ela ter uma forma também arredondada, dependendo da superfície que colocamos, ela vai rolar também, né? E temos aqui também os cilindros. Observe que os cilindros, ele tem o quê? As formas arredondadas. E isso possibilita, né, que eles também rolem, dependendo da posição que estiverem. Agora, nós vamos dar continuidade nas figuras geométricas espaciais. Só que essas daqui, que a gente acabou de ver agora, elas rolam. E essas daqui, elas não rolam. Então, nós temos aqui, como podemos observar, nós temos aqui uma pirâmide. Uma pirâmide. E essa pirâmide aqui, como podemos observar o formato dela, ela não permite, né, que esse objeto, que essa forma, ela role. Porque ela tem a forma totalmente quadrada. Temos aqui também o cubo. O cubo. O cubo também é uma figura geométrica, né, espacial, que não rola tão bem. E temos aqui o paralelepípedo, que também é considerado uma figura geométrica espacial e que também não rola, né. Então, o que que vocês precisam guardar na cabecinha de vocês? Que nós estudamos hoje, né, e vocês irão fazer o trabalho, as fases, as atividades propostas. Irão aprimorar os conhecimentos de vocês. E nós aprendemos que as figuras geométricas espaciais são... Fala aqui com a tia Jai. O cone, a esfera, o cilindro, a pirâmide, o cubo e o paralelepípedo. Essas são as figuras geométricas espaciais. No livrinho de vocês aí, nós temos atividades propostas aí, né. Nós temos aqui, na página 108, né, vocês vão ver as formas dos objetos, como a tia acabou de falar pra vocês. O cone. Nós podemos representar o cone através de quê? Através daquele chapéuzinho de aniversário. Então, ou seja, as figuras geométricas, elas estão presentes todos os dias da nossa vida, né. Temos também a bola que vocês jogam futebol, o balão que vocês enchem, ela tem o formato de uma esfera. A laranja que o papai e a mamãe compram também tem o formato, né, redondo de uma esfera. Temos aqui também, ó, o cilindro. O que que nos faz lembrar o cilindro? Aquela paçoca que a gente compra, uma paçoca de rolha. Essa paçoca, ela também nos faz lembrar o cilindro. Temos também o paralelepípedo. O que faz a gente lembrar o paralelepípedo? Temos também o paralelepípedo. O que, não, qual é o objeto que temos em nossa casa que nos faz lembrar o paralelepípedo? Ah, a caixa de sapato. A caixa de sapato, ela nos faz lembrar o paralelepípedo. Temos também, né, a pirâmide. O que que nos faz lembrar a pirâmide? A vela ornamental, usada para a festa, nos faz lembrar a pirâmide. Mas existem outros, né, outros objetos, brinquedos de vocês, que vocês podem, assim, parar para analisar que eles possuem, né, alguma forma geométrica. Então, vocês irão fazer essa atividade até a página que a tia propôs ali, até a página 19. E aí, na semana que vem, a tia corrige e aí entraremos em outro conteúdo, ok? Fique com Deus. Tenha uma boa tarde.